Fala aí pessoal, aqui é o Ranieri Alves com mais um vídeo pra vocês, então já vai deixando aquele like, comenta e compartilha. O link das minhas redes sociais vai estar aí na descrição, como Instagram, Facebook, minha página e também o canal no YouTube. Vai lá, se inscreva e dá uma olhadinha no meu trabalho, como são feitos aí os vídeos, como são feitos. E você aí que quer rodar jogos como LOL, o famoso MOBA aí da galera, o Dota 2, Battle Royale, como PUBG, Fortnite, Call of Duty. É só entrar em contato comigo, faremos aí um upgrade no seu PC, sua máquina aí tá parada, você não consegue rodar nenhum tipo de jogo, tem a solução pra você. Então é só entrar em contato comigo que faremos aí uma consultoria e veremos qual que é o seu perfil pra fazer um upgrade aí nessa sua máquina que não está rodando nenhum tipo de jogos ou que ela já roda jogos. Se você quer aumentar aí o desempenho pra rodar melhor ainda dos seus games, com uma taxa de frames aí um pouco melhor e uma qualidade gráfica aí pra você ter uma experiência audiovisual melhor aí na sua jogatina, galera. Então vamos lá, eu vou fazer a limpeza aí do computador de um cliente. Esse computador aí, ele é uma configuração bem modesta, ele consegue rodar vários jogos. Se tem mais aí de meses que você não faz limpeza ou também anos, dois anos, três anos, tem gente que fica até três anos sem o computador, isso acaba afetando o desempenho do computador. Por quê? Não tem aonde que a poeira não entre, né galera? Então a poeira acaba aí entrando em vários lugares, em vários componentes e acaba impedindo a passagem de contatos elétricos no seu computador e isso acaba diminuindo a taxa de fluxo de informação, galera. Querendo ou não, a limpeza do seu computador, do seu desktop, do seu computador gamer ou até mesmo do seu computador aí de edição é necessário pra poder você manter aí a vida útil e o desempenho continuar bem consistente na sua jogatina ou também aí na sua edição, galera. Então vamos fazer a limpeza aí a cada três meses ou a cada seis meses pra você aí ter um desempenho legal e o seu computador não te deixar na mão, galera. Então vou estar mostrando aí o antes e o depois pra vocês, também vou colocar umas partes aí, os produtos que eu uso pra limpar e bastante coisa que eu faço pra poder limpar os computadores também usando pasta térmica, limpador de contatos elétricos e álcool isopropílico, galera. Então vamos lá, essas soluções aí que pode usar em placas de circuitos, né, integrados. Então vamos lá, galera, até mais. Então galera, vamos aqui, ó, como vocês estão vendo a situação do computador, né, já faz bastante tempo aí que o cliente não limpa, então vamos lá fazer a operação aí de limpeza dessa belezinha aqui, ó. Eu não lembro o nome da configuração, mas depois eu vou deixar a configuração aí pra vocês desse computador, explicando pra vocês aí passo a passo. Vou deixar aqui, ó, as coisas que eu uso. Isso aqui são as coisas que eu uso, galera, ó, somente isso. Isso aqui. Vamos lá. Isso aqui é uma pasta térmica, né? Vamos ver se a iluminação estiver atrapalhando um pouco aqui. Eu vou... eu vou dar uma... Quem usa o ar aí, aquele spray lá, o ar, pode muito bem danificar o... a água, né, porque fica ali... ele junta água, não tem filtro, a maioria dos compressores não tem filtro, galera. E espirrando algumas gotículas de umidade aí no seu componente e pode acabar danificando o circuito. né, pode... as trilhas, pode tá rompendo, fazer aí certinho com o pincel e limpa contratos elétricos aqui, ó, da Orbe. Aqui está a placa-mãe, né? O componente aí mais importante do computador, né? Se você não limpa corretamente, ele pode... é... causar aí... é... perca de desempenho e etc. Vamos lá. E aí, galera, ó, a pasta térmica. Provavelmente é uma pasta térmica original, né, da... que veio junto, né, com o cooler box. Olha o estado que tá, não tava dissipando nada. Então vamos fazer a... vamos remover aqui o processador, remover essa pasta térmica e fazer uma limpeza também na... no... no... no dissipador aqui do... do cooler, né? Então vamos lá e limpar o fone também. Aí, ó, as memórias também, eu acho que deve tá bem... bem suja, né? Esse aqui que é uma limpeza... é... uma limpeza aí, eu vou mostrar pra vocês aí, a qualidade do... do trampo, né? Limpeza exata aí, que é só pegar, levar lá no poço de gasolina e tacar... é... aquele ar no... no computador. Ah, rapaz... não faz isso não. Vou rodar até cyberpunk aqui, que nem tá joelho. Só fazendo isso aqui. Aqui são as memórias... memórias, nada de passar borrachinhas na memórias. Nada, galera, nada de passar borrachinha em memória, hein. Borrachinha só em último caso. Aí você passa borracha e a borracha já tá aquela borracha melada, entendeu, hein? Tá no estojinho lá já faz mais de... não sei quanto tempo. Aí o cara vai passar borrachinha na... 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 na memória e aí fica tudo melada. Aquela borracha melada aqui, ó. Coloca lá e não funciona, ó. Dá mal contato, fica desligando o computador. Aí não, né? Aí não. Não faz um negócio disso. Se tiver muito ruído aí, galera, foi mal, hein. Todo microfone aqui é um microfone passivo. Então ele não abafa muito, né. Ó, é um Intel Core. De sétima geração. Né, não sei o kit aí, pra mim, é o LGA11. Ah, não sei o que eu não vou colocar o seu kit aí. LGA1151, aqui, ó. LGA1151, sétima geração. 1151. Então tá aqui, ó, o apareçador. É um i3, né. Um i3 7100. De sétima geração. Vamos lá. Pode tacar sem medo, galera. Se essa eu montar o computador já vai ter secado, né. Já secou, já. Coloquei ele ali, já secou. Taca mais um pouco aqui, ó. Aqui atrás também, pra... Pra dar uma... Estamos aqui com uma placa de vídeo, né. Uma GALAX. Deixa eu ver que placa de vídeo que é. É uma GTX 1050 de 2 GB. Isso da GALAX, galera. Não tem conector de pinos de energia. É uma placa aí. Isso mostra que é uma placa que consome... Muito menos. Aqui ela... O projeto dela era pra ter conector de energia. Mas, né. Se fosse aumentar o clock dela e tal. Mas... Às vezes também se faz outra placa em cima da mesma plataforma. Então... Os caras já deixam aí o projeto... É... Com uma placa aí um pouco mais à frente. Mas... Essa aqui não tem conector de energia. Então ela com... Ela é alimentada somente pelo PCI Express. Né. Ela deve consumir aí seu... Sei lá. Uns 80 watts. Por aí. Então... É uma placa aí bem... Bem bacana. Bem modesta. Que roda aí a maioria dos jogos da atualidade, galera. Então... É... Pub de LOL, Dota, Fortnite... É... Call of Duty, GTA V... Red Dead também. Então... No mínimo, né. Vamos falar. Olha lá. O chique da... Da N.Vision. Tiramos aí, ó. Só a placa da placa. O... Por isso que é bom sempre fazer aí, como eu disse. Fazer a limpeza no seu computador a cada seis meses. Quatro meses aí. É... É uma... Ah, sei lá. Uma... Se puder fazer uma vez por mês, já era. Mas... Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a passa térmica. Não tem nada de passa térmica aqui. Então... É... Provavelmente ela tava dando um pouquinho de aquecimento. Agora eu vou dar um pouquinho mais. Pesado. Então ela tava dando um pouquinho mais de problemas aí. Então essa aqui é a 750 Ti. Ou... 700... 1050, galera. Foi mal. 1050. É... É... Beleza. Tomei. Tirei os resquícios de... É... Pasta térmica original, né. Da de fábrica. Que já tava aí... Bem... Batidona, né. E vamos aplicar outra passa térmica aí. Jogar um... Um pouco de limpa contato aqui nos VRM. Nos capacitors. E também aqui nos... Nos diodos aí. Nos... 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 Transistors, né. Vamos limpar tudo. Vamos limpar tudo. Beleza. Limpado. Bonito. Agora é só voltar aí... É... Nossa. Na placa aí. Colocar aí de novo na... Na placa. E é isso aí. Vamos aplicar aí a pasta térmica. É um carocinho de feijão. Somente. Só pra ficar em cima do chip aqui, ó. Olha como que vai dissipar o calor. E aí, colocar... Logamente, os parafusos que foi tirados. E mais... E mais... Deixa só... Então, pessoal. Terminamos aí de limpar a peça desse computador. Estamos montando agora a placa de vídeo. Limpei o processador. Troquei a pasta térmica do processador. Só que não... Deu um errozinho de gravação aí. A câmera parou de gravar e não deu tempo. Você vê depois. Mas... Trocamos a pasta térmica. Fizemos aquela limpeza básica aí na placa-mãe, como vocês viram. E também fizemos a troca de pasta térmica aí do chip da placa de vídeo, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui, galera. O resto do computador é simples, é fácil. Você passa um pano no gabinete. E isso vai resolver bastante o problema. Mas é mais a limpeza do circuito, né? Do componente em geral. O gabinete é importante, sim. Mas o gabinete é bastante gente aí, né? Não tem problema nenhum. Você pode até fazer a limpeza aí com o computador montado. Não precisa desmontar. Então, eu creio que bastante gente faz esse tipo de limpeza. Mas é mais... Eu queria mostrar como limpar os componentes do seu computador, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aquele like e se inscreva no canal para mais vídeos, galera. Falou, até mais e... Let's Bora! Fui!